Aqui nos encontramos para mais um programa Conta-me e é mais um dos programas que me dá muito gosto a fazer. Comecei por, como sempre, todos os outros, eu gosto de preparar o programa, eu gosto de conversar, eu gosto do produto final, é isso que importa e mais importante porque as pessoas ficam a conhecer as histórias de vida de pessoas que fazem parte da nossa vida e que estão nesta comunidade. E é por isso que hoje vamos conhecer a história do Tony e da Isabel. Eu chamo-lhe o Sr. Tony, Tony, mas é António Amaral e Isabel, mas vai vir o termo Tony porque toda a gente trata o Sr. António Amaral por Tony e vamos conhecer a vida deles quando vieram para esta terra, saíram da sua linda vila da povoação para vir para esta terra e vamos conhecer o que lhes aconteceu a nível pessoal, profissional e comunitário, porque também fazem parte dessa comunidade. Vamos conhecer o casal, os pais, os avós, os amigos, os patrões. Portanto, um bocadinho de cada uma dessas funções que eles desempenharam ao longo desta vida. Por isso, eu considero e aqui que fico bem registado, porque esses amigos são amigos especiais. Eu tenho muitos amigos especiais na minha vida, mas esses também são. E eu considero esses amigos a família que eu ganhei quando emigrei aqui para os Estados Unidos. Por isso, obrigada por esta oportunidade, obrigada por terem concordado em vir conversar comigo. Se bem que eu perguntei à Sr. Isabel e ao Sr. Tony que a conversa é, vamos fazer de conta que estamos no sofá da vossa linda casa em Sicanco, conversando com amigos que mais vezes nós costumamos a fazer. Está combinado? Está combinado. Sr. Isabel e Sr. Tony, os dois nasceram aonde? Sra. Isabel, a povoação, qual foi a Lomba? Eu nasci na Lomba de Leção. Fraguesia de Nossa Senhora dos Romados. Vila da Pocação, Conselho. A família é muito numerosa, muitos irmãos? Não, só tenho uma irmã e um irmão. Nascidos, todos na Pocação. Nascidos na Lomba de Leção, sim. Sr. Tony, a sua família já é um bocadinho maiorzinha. Ah, muito maior. Quantos são? Somos seis. Seis. Todos nascidos na Pocação? Não, todos nascidos na Pocação, sim. E qual é a zona da Pocação? Na Vila. Na Vila da Pocação. O que é que vocês se lembram da vossa infância? Porque toda a infância foi passar e a vossa vida inicial foi passada na Pocação. Sra. Isabel, como é que era o viver na Pocação naquele tempo? Naquele tempo? Gostavas da tua terra. Gostava muito. Gostava da minha terra, mas não havia as oportunidades cá e por isso levou-nos a gente, como tivemos a oportunidade de vir para os Estados Unidos, viemos embora, mas... Como é que foi viver naquele tempo? Fui viver, éramos pobres. A minha mãe trabalhava, o meu pai trabalhava muito para nos criar e para viver, mas éramos pobres, mas nunca houve falta de comida, nem de roupa, nem de casa. Portanto, éramos pobres, mas ao mesmo tempo a gente não sabia melhores. Estás a perceber? Não sabia o que é que podia saber, porque éramos felizes. Lembro-me de ser felizes que me criamos. E a senhora viveu na Pocação até que idade? Até aos 18 anos. E foi para a escola? Estive na escola primária, na luma de leção, na Sra. dos Remedios e depois vim cá para baixo para a vila, para estornar-te na vila, porque na altura não havia nada na luma de leção. Não ficámos lá, viemos para a vila e depois estive na vila até vir para os Estados Unidos e casar. O Tony já estava cá e depois foi lá casar comigo. Sou Tony. Os teus tempos de juventude, de deodices, foi na povação enquanto o senhor era jovem. Mas o senhor chegou a ir para a escola? Em criança? Na escola primária. Na escola primária. E depois foi trabalhar? E depois foi para trabalhar. Trabalho, com 10 anos para o trabalho. Todos. Porque o senhor é dos mais velhos. Sou dos mais velhos. Mesmo os meus irmãos também começaram a trabalhar com 10 ou 11 anos. 10 ou 11 anos. Como é que o senhor também sente, tem esse sentimento que também podia ser pobre ou não tinha grandes meios mas era-se feliz na professora? Mas era feliz. Eu não soube a minha esventude. Eu sou pensão dos meus. Dos 16 anos até os 20 anos. Uma alegria. Não passa nada. O que é que o senhor fez? Há bocadinho a gente conversava até a sua professoria dormir. Fui dormir duas vezes. Era uma alegria só de dormir. Ela reza tudo ao dia naquele caminho. Mas a gente falava com aqueles irmãos. Porque a gente tentava ser irmãos. Era uma alegria. Mas ficam-se também os sentimentos, Tony, de que com menos recursos mas também se era feliz na povoação. Sou muito feliz que vim na povoação. De quem foi a ideia de vir para os Estados Unidos? O senhor Tony já estava cá. Como é que surgiu a ideia do senhor Tony vir? A decisão foi dos teus pais? Foi o meu pai. O meu pai já tinha a carta de chamada há 4 anos. Porque ele tinha o larim por conta da câmara lá. De que façam? Ele não queria vir. Mas chegou aos 4 anos. Porque aos 25 anos ele perdia aquela carta. E lá então... Eu ia-se para cá para trazer a gente todos para cá para dar o futuro à gente. E depois... A senhora Isabel na povoação. Como é que a senhora Isabel conheceu o Tony? Eu morava na lume de leção e depois da quarta classe de acabar... Fez o exame da quarta classe. A gente tinha que ir para o externato. Ou então saia da escola. Fui... Eu penso que fui uma feliz árdua. Tive a oportunidade de continuar a escola no externato cá em baixo. E foi onde eu conheci o Antônio. Foi cá em baixo na vila. Foi amor à primeira vista. Foi amor à primeira vista. Posso dizer... Amor à primeira vista. Eu tinha só 3 anos, mas... You know... It was good. Amor à primeira vista. Amor à primeira vista. Não sabia melhor. Pelo menos numa casa não sabia melhor. E como é que foi o namoro? Vocês ainda têm alguma idade... Uma diferençazinha mínima de idade. Mas a senhora conheceu-lhe com 3 anos. 3 anos e ele já tinha 19. Na escola. O Tony já estava a trabalhar. Olha... Como é que foi essa reação dos pais? A reação dos pais não foi... Especialmente a minha mãe não foi nada boa. Castigou-me. Ela castigou-me. E ela tinha as suas rações. Também há 3 anos. Estava acabando de sair do berço. Mas pronto. E depois... Ficamos gente. Nos namoramos. E chegou a altura que... Ele ficou... Os pais já estavam aqui nos Estados Unidos. Ele ficou lá para servir a tropa. E depois... Quando ele acabou a tropa... Vê para os Estados Unidos. Os pais fizeram os papéis. A chamada. E ele veio para os Estados Unidos. E... Com a promessa... Fazendo promessa a mim. Que ia para trás. Que ia estar por cá 2 anos. E depois que ia para trás. Para nos casar. Para nos casarmos. Eu disse... Ok. Foi um homem de palavra. Foi um homem de palavra. Ele foi. Mas não foi um homem de palavra. Porque ele apareceu lá. A fim de 8 meses. Se te olha... As cidades eram muitas... Não apareceu. Porque ele... Na altura... Tu te achas que ia estar lá. Dez anos. Como é agora que já estás aqui? A fim de 8 meses. E ele disse... Olha... Vim para a gente... Para a gente casar. E ele disse... Ok. Queres casar? Depois a gente não. A gente vai casar. E quer dizer... Com 17 anos. Na altura. Ficou lá. Ou veio de vez para cá? Eu fiquei lá. Ele fez os papéis já todos. E em novembro. Do mesmo ano que ele foi. Em novembro. Já vim para cá. Em 1977. Vim para cá. Estar com ele. Começamos a nossa vida cá. Mas eu casei civil lá primeiro. Civilmente. Tivemos uma cerimônia de civil. E depois casamos para a igreja cá. No ano seguinte. Em abril de 78. Casamos para a igreja aqui. Aqui. Sra. Isabel. Foi a primeira a emigrar da sua família. Da minha família. Isso. Como é que se dá a vinda dos seis irmãos. A senhora. Chegando aqui a esse país. Decidi. Eu quero chamar os meus irmãos. E eles virem para cá. Porque a sua família. Acabei por vir. Por vir. Primeiro tive que fazer a chamada aos meus pais. Tirei os papéis americanos. E tudo. Ao fim de cinco anos de cá e tal. Depois tirei. Fiz os papéis aos meus pais. E depois dos meus pais. Já que eles fizeram os papéis aos meus irmãos. Picaram menos tempo. Assim. Se é que fizesse a chamada aos meus irmãos. Eu não. Não. A escola levava mais tempo. E assim. Fiz. Depois a família. Acabei por vir tudo para cá. Vão os meus pais. Vão os meus irmãos. E. Foi. Juntaram-se cá tudo. Juntaram-se. Se o Tony e a sua Isabel. O que é que foi mais difícil naquela altura. Começar uma vida. Como vocês começarem. Recém casados. A vir para cá. Como é que foi os primeiros tempos de casados. Foi difícil. Eu digo. Mesmo. Antes de casar para a igreja. Antes da gente estar a morar gente. Quando eu cheguei aqui à América. No princípio. Chorei muito. Não gostava. Estar cá. Não gostava. Tu cheguei aqui à América. Cheguei. Não vem. Era tanto frio. Muito frio. Era 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 tudo frio. Era uma mulher fora Da gente, a Kristen. A gente andava na rua. A gente via muita gente. Agora não se vê muita gente. Mas antigamente. Tudo andava. Tudo fazia as suas vidas. Cheguei aqui à América. Tu n surns viaja ninguém. Está tudo nas suas casas. Tudo estáno, não tính. Não tenho nenhum... Não havia camisitos. Não havia carga. Todavia pessoas, mas assim, não gostava nada de estar cá. Mais depois que às vezes para a igreja. Nãoationsamente já vive assim. Està no nosso primeiro apartamento. Depois, fiquei grávida logo a seguir, também, tive o meu primeiro filho. e foi na Artura que capacitei, que tinha que ficar cá e que ia fazer a minha vida cá, que não tinha nada melhor lá para me ajudar ou que eu fizesse uma vida melhor, na Artura. E fiquei, acostumei-me e capacitei-me que tinha que ficar cá e pronto. E já se passaram quarenta e seis? Quarenta e seis que estamos casados, quarenta e cinco, casados pela igreja, quarenta e cinco. So, Toni, do seu lado, quando o senhor chegou aqui e como homem, sempre com aquela mais responsabilidade e tenho que sustentar a minha vida, e passado oito meses foi logo buscar, cumprir com a sua promessa que não precisava e esperar dois anos, atirou-se logo ao trabalho e aqui, isto aqui é a terra para mim ou foi difícil? Bom, quando eu cheguei cá, naquele tempo havia muito pouco trabalho. E depois quando a gente fazia a carta do sul social, ele olhou como homem, e também flightaramizar não, ele olhou como homem em especial quando os meusaches bebê e cabos. E e te julgaram que eu tô achando de whileado para mim, ele slave toda. Euatchei homs aqui nosendeixo, as não tenho dehydido, eu preciso não trabalhar em baixo em cima. Toda a gente ia trabalhar e eu fiquei um bocadinho esperado, mas depois já arranjei o trabalho, numa fábrica, trabalhei dois meses. Daí fui trabalhar para as piscinas, que é o que eu faço hoje em dia, e permiti ver sempre esse trabalho que ele vê. Sempre trabalho ligado a este setor, que é o vosso negócio, que hoje estamos aqui, não estamos no sofá da casa, mas estamos na segunda casa, que é a vossa loja e a sede onde tem a vossa empresa. Mas já lá vamos falar um bocadinho como é que isto depois tudo começou. Casados, três lindos filhos, todos eles de alguma forma ligados também ao vosso negócio e foi isso que também. Sra. Isabel, eu sei que trabalhou, não foi logo no negócio de ser marido, a senhora ainda trabalhou muitos anos. O que é que fez? No princípio, quando eu cheguei para a fábrica, o que é que a gente vai fazer? Eu trabalhava em fábrica e já fui trabalhar para uma fábrica. E depois de trabalhar na fábrica, eu estava trabalhando na fábrica e na minha cabeça estava sempre a pensar que podia fazer melhor numa fábrica, porque o trabalho da fábrica não é fácil. Não foi fácil para mim, não é fácil para ninguém. Mas, tu fazes aquilo que tens que fazer. E aí trabalhei na fábrica e tudo, e depois pus-me para a escola, matriculei-me não em escola, mas desde que eu cheguei aqui sempre quis aprender o inglês, tirar papéis americões, aprender o inglês, eu queria falar fritualmente a língua e arrangar a tua qualidade de trabalho. E, portanto, fui para a escola, tirei a, como é que se chama, a administração de empresas mesmo, e criei numerical fields, como é que trabalha com o ndetor ou no hospital. So, de qualquer maneira, fui para a escola, e depois me mandariu me resumé. Mesmo de escola me mandariu me resumé para várias lugares, e fui chamada para trabalhar com o ndetor, e várias candidatas, candidatas que tenham o trabalho, e ganja, e ganja o trabalho, e trabalhei nesta empresa de institutos por dez anos. E, nestes dez anos, o António já estava trabalhando nas piscinas, já estava trabalhando sozinha, como contrata, tinha dois, três pessoas a ajudá-lo. Trabalhava e fazia em casa os papéis, não sabes, em casa e tudo. E depois o António decidiu abrir o negócio, abrir uns questores, com a porta aberta, tinha que ter pessoal lá a trabalhar, e não queria trabalhar para a empresa porque estava a ganhar bem na empresa do doutor, e ele pagava-me os seguros de... os seguros de hospitales e tudo. Então, eu disse, eu vou trabalhar para a companhia, quando a companhia me puder pagar o que estou ganhando, ele me deu os seguros que tenho. Então, nesta altura, o António convidou a filha, disse que a pequena queria... já não era pequena, ela já tinha talvez 18 ou 19 anos nesta altura, ela trabalhava para o banco, e perguntei a ela se ela queria vir trabalhar para a gente, para escritores, porque ela não ia poder fazer, porque tinha que continuar no trabalho. ela disse que segue, e ela está desde aí, desde 2005 ela trabalha na companhia. Foi quando a gente abriu escritório. A primeira a gente só tinha a companhia, mas não tinha escritório aberto. A gente fazia tudo em casa. O vosso negócio sempre foi feito com recurso a pessoas da família. O Tony sempre não obrigou ninguém. Os seus filhos hoje em dia estão ligados à empresa e trabalham com vocês. Foi sempre por iniciativa deles, eles já que quiseram... O Tony fazia subcontracting para outras companhias aqui na Nova Inglaterra. Eles vendiam as piscinas e o Tony fazia o trabalho. E trabalhou e estava sempre muito bem. Estava bem assim. Só que tive um filho, um dos meus filhos disse ao pai, perguntei ao pai, se ele quisesse que... Porquê que tu não vendes os teus trabalhos? E tu não precisas trabalhar subcontracting para outras companhias? Eu vou desenhar o trabalho, eu vou vender... E tu vás fazer o trabalho mesmo. Há o teu desenho... Estás a perceber? A gente firmeu a sua companhia assim. O pequeno começou a vender os trabalhos que desenhava, e o Antônio fazia o trabalho. E pronto, e foi assim e nunca mais esperei. Foi assim. E foi assim que nasceu esse negócio. É um negócio que começa e acaba tudo aqui na vossa empresa. Um negócio de família, toda a gente trabalha aqui. É gosto dessa frase. É um negócio de família. Um negócio de família, já. O meu filho mais velho também trabalhava mais no field. Era manager. Ele também quis ficar sempre na companhia. A minha filha também decidia ficar. Nunca foi para trás para o banco. Continuei sempre a ficar na companhia. E ficamos já só para gente. Ficamos sempre satisfeitos de ficar tudo em família. E eram os meus filhos. E até mesmo os trabalhadores, não é, Satónia? É, é. É o pouco de família, os amigos, é o que pede, é o que precisa. Estamos prêmios, estamos cunhotes. Tem que ser um bocadinho, um bocadinho de tudo. Não. E eu acho que é essa ideia de família, trabalho e tudo o que vocês foram conquistando ao longo desses anos. A que hoje os vossos três filhos não podiam deixar de fazer essa entrevista sem eles também passarem pelo nosso programa e deixarem uma mensagem aos seus pais. Por isso, vamos começar pelo mais velho. O Kevin. Oi, mãe e pai. Eu só quero dizer o quanto eu te amo. Estou muito orgulhoso de chamar vocês, minha mãe e pai. Vocês nos mostraram como amar e cuidar por um outro, respeitar um outro e outros. Estou orgulhoso de vocês, como vocês vêm para este país, com nada, e como vocês ganham tudo que vocês trabalham muito difícil para. E passaram isso para nós. Então, com isso sendo dito, eu, o Brett e as garotas te amo muito, muito, muito. Querido. Quantos anos atrás veio o outro? Três anos. O Kevin vence tantos e o outro, o Jason vence tantos e três. Ei, mãe. Ei, pai. Eu só quero começar por dizer o quanto eu amo vocês. E eu quero agradecer vocês por tudo que você me ensinou. E, você sabe, a dedicação e a motivação que vem de vocês e ver o que vocês conseguem. Você sabe, se eu pudesse passar 50% do que você me ensinou. Eu iria feliz. Você sabe, é realmente inspirador o que vocês fizeram. Eu sei que não falamos o suficiente, mas nós devemos. Eu te amo e quero agradecer vocês por isso. Eu realmente aprecio isso. Eu não sei o que mais dizer que não foi dito, mas, de novo, obrigado e eu te amo. Oh, meu Deus. Passados quantos anos veio a menina? Depois do Jason, foi 18 meses depois de ver a menina. Não se espera muito. O terceiro tinha que ser a menina. A menina, já. Se o Tony, sabias que ia ser uma menina? Tu sentias, já tenho dois rapazes e agora quero uma menina. Tinha aquele palpite. Tinhas um palpite. Por isso é que a gente experimentou. Vamos experimentar. Vamos experimentar. Assustaste na loteria. Assustei, assustei. Samu, mamãe e mamãe. Ei, Marcia. Tinha-se por ter me. Mas quero dizer alguns pouquitados pra expressar meu gratidão e aprecio para meus pais. Vocêsukaram todos meninais e dificuldades e derrotes em vida. Migramento de novo e não posso deixar tudo sendo ficado fácil. Tanto suprayamento e ambitia, eles têm sempre me mostrado que tudo é possível. Eu se diga muito muito prud gerne a vocês, e saber que eu agradeço todos os sacrifices que você fez para mim. growing up and continue to make today it doesn't go unnoticed and I thank you for that you've taught me many life lessons that I will always hold on to and you always have been the foundation of the family I wish you both health and happiness and many years of joy cheers to you both, Zara, Levi and I love you both oh wow fiquei surpreso com a coragem dos seus filhos yeah, fiquei surpresa não pensou que eles fossem fazer mensagem não, julgava nem cá por causa, ainda está uma vergonha de uma coisa ainda está uma vergonha de outra mas cada um tem um bocadinho de pai e mãe por isso está lá tem a contar obrigada obrigadas obrigadas aqui, e de negócio nos teres convidado para assistir para nós hoje é uma grande honra tu és uma grande amiga nossa grande é o que se chama sa amigos amigos direitos e amigas direitas tu és uma medalha obrigada amiga com a letra A grande, grande, grande não ainda tem mais coisas ainda não acabou vamos já para o negócio eu sou a Isabela já disse e eu sou o Tony quando constituíram a vossa empresa e quiserem envolver os vossos filhos e surgiu agora relativamente pouco tempo essa oportunidade de ter essa loja porque é que vocês decidiram apagar os vossos filhos e dizer vamos vamos em frente como sempre vamos à luta tem que ser porque o que é que vocês esperam que os vossos filhos façam a partir daqui que agarram essa oportunidade porque sempre foi um dos nossos quando a gente pegou nas piscinas a gente foi andando nas piscinas quando ele construía e tudo e a gente sempre quis ter tudo dentro do negócio das piscinas fazer as piscinas construir ter o service que as pessoas tem pessoas muita gente faz as suas limpezas eles mesmos fazem não não contratam a nossa companhia ou outra companhia para fazer os serviços para limpar não sabes só o que aconteceu a gente formou a companhia também da limpeza da manutenção estamos a parte da companhia que também limpa arranja o customer service que a gente diz se está alguma coisa enganada na piscina eles chamam para a gente arranjar e para a limpeza também temos pessoas que está limpando duas vezes por semana pessoas que não se importam não querem fazer e paguem para fazer a gente tem isso e então outra coisa a gente queria lembro-me de falar com o Antônio muita vez a gente queria deixar para os pequenos trabalho se eles estivessem em juízo trabalho para o resto da vida deles tinha a construção tinha o service e tinha a loja guardei comprar outras pessoas estava na próxima estava tudo em casa estava tudo em casa e outras pessoas também viram cá comprar como a gente vai outras lojas estamos a comprar coisas que a gente não tem ou que não tenha na altura só por isso resolvemos e se eles estiverem em juízo eles tenham trabalho para o resto da vida e aqui nessa loja podem encontrar o senhor está em exame a gente quis dar o mesmo porque eles afetar o futuro os meus filhos e um deles foi para a escola para a universidade eles foram para a universidade da vida trabalhando sempre nas cenas por opção deles até que a gente não queria porque é um trabalho pesado construção e eles para saberem o trabalho e terem negócio e saber como é eles têm que trabalhar tiverem que trabalhar eles todos trabalharam e trabalham ainda na mesma vida eles não têm que trabalhar para ninguém se eles tiverem em juízo isso é tudo deles são dois aqui pronto já estão no idade da forma eles vão tomar conta disso tudo estão no idade deles não há no uso querem eles querem eles equipar e trabalhar e continuar e claro que sim que eles têm um bom exemplo na família mas eu também quis com este programa ir pescar alguém que já vos conhece há alguns anos e conhece a vossa parte pessoal e a vossa parte profissional e eu acho que na mensagem deste senhor a mensagem dele é provavelmente a opinião e a mensagem de muitas outras pessoas que fizeram e fazem parte da vossa vida por isso vamos ouvir o que é que ele tem para dizer para meus maravilhosos amigos Isabel e Tony eu estou feliz de ser dada a oportunidade de voar minhas sentimentos e compartilhar minhas pensões sobre vocês como você sabe eu primeiro conheci Isabel quando ela estava trabalhando com um amigo e cliente de mim I later I later became your personal and business attorney I know that you will agree over the years our relationship grew from attorney-client into a wonderful friendship I'm thankful that our paths have crossed and that we've had opportunities to be together socially and to enjoy one another's company outside of the business setting I have so much respect for your commitment to family and also your business ethic both second to none you have the unique ability to face both good fortune and adversity with the same attitude and strength as a result of your hard work you've created a very successful business in which you have involved all of your children your children whom I've grown to know well over the years are so fortunate to have both of you in their lives you have led the way and set the example to be followed commitment hard work and ethics building a wonderful reputation of which you and your entire family should be proud I enjoy our opportunities to speak in your native Portuguese and look forward to the day we can all sit together and povassal enjoying Trimosas and an imperial Meus Amigos Peço a Deus que vos abençoe com saúde e muitos anos para gozar juntos e celebrar uma família e os bons momentos da vida terão sempre a minha amizade o meu respeito e o meu afeito aceitem os meus melhores cumprimentos e nem esperava nem nunca julgava que ia ter com eles grande amigo grande amigo já foi advogado do negócio e é da família e é um grande amigo grande amigo Vamos falar aqui um bocadinho na fase menos boa da vossa vida porque na vida como todos não só um ar de rosas não é de sempre tudo bom parte menos boa o Soutoni já está doente há alguns anos 15 anos 15 anos foi a primeira vez que o senhor foi diagnosticado com cancro foram 15 anos de que a vida teve que mudar mas teve que continuar mudei mas adaptei-me foi difícil o Soutoni foi difícil no princípio para me adaptar a nossa vida troca logo quando a gente apanha o adversário se a quarta pessoa tem que mudar foi difícil mas depois ao longo dos anos fui me acostumando comecei a fazer a vida normal Sra Isabel ao mesmo tempo a senhora também foi diagnosticada como um bocadinho depois depois de ti 2005 3 anos depois ou 10 anos também tive no sangue no sangue que não tem cura mas que podia viver podia viver por uns anentes fazendo tratamento estudia e foi assim fazia os tratamentos fiz tudo o que os dentores mandaram e sobrevivi os dois a serem tratados em Boston em Boston em Boston e aqui também e também o primeiro câncer foi incurável mas já estava mais ou menos controlado e podia até viajar e já tinha deito um especialista até na Florida também pronto agora ano passado apareceu-me o glioblastoma na cabeça também outro câncer incurável tive que ser operada aos cérebros para me tirarem o tumor mas é um tumor que eles tirem o que podem mas tem os tentáculos que fica sempre para alguns que se está agarrado no cérebro eles não podem tirar por isso a gente faz uns tratamentos fiz variation agora estou continuando sempre a fazer quimioterapia mas mas tenho muita fé estou muito positiva mas a minha fé é muito muito grande e eu sinto que desde está-me a ajudar a me levar para a frente me dar forças para ir para a frente e ainda castei fiz a operação sobrevivi a operação e estou cá e estou indo tudo bem mas agora mais ou menos duas ou três semanas o Tony começou a sentir eu não sentir problemas de saúde outra vez na garganta foi fazer os testes e tudo o câncer dele o câncer está para trás outra vez foi difícil de aceitar e de ouvir mas os detouros estão muito positivos que ele vai ficar vai ficar bom mas tem uma operação muito grande para fazer vão tirar tudo aqui da garganta vai fazer os cordes de vooge vão fazer a caixinha de vooge vão tirar tudo vão tirar também ele tem que tirar o tyroide também vai tirar para fora só ele vai tirar isso tudo aqui dessa parte aqui do pesco ele vai tirar tudo para fora tem que tirar tudo mas de queira a caixa a caixa a caixa não fez uma sentença de morte os detouros são muito otimistas que ele vai ficar bom e a gente aceita tanto aceita tanto ser positiva ele vai passar por um pouco de mal mas semane vai ter mal mas os detouros estão dizendo que ele vai comer beber normal e ele vai falar ainda melhor que o que fala hoje e eu já lhe fez essa pressão toda a gente para o mês aprender eles vão para um device ali que ele vai poder falar ele vai poder respirar normal tem que aprender a falar outra vez ele tem que aprender e já é uma joan luta é uma joan luta sem-pear é isso que eu gosto de vencer para mim para mim só não te com medo nem fazer essa pressão há tudo o que Deus quiser e pronto tem que andar para frente com a vida e tem que ser isso o sentimento o acesso e eu sei que vocês têm a vossa família todos os vossos amigos todos a apagar e a rezar e é como a senhora Isabel diz a fé nunca perdemos nunca perdemos essa fé a fé e a esperança tem que sair para morreres e hoje aqui e como eu comecei esse programa a dizer que vocês para nós são como são a nossa família aqui eu não podia deixar terminar este programa sem ter também a mensagem de alguém da minha família porque eu também tenho que aproveitar essas oportunidades para publicamente na mensagem dele transmitir o que nós sentimos por vocês não podia deixar passar essa oportunidade e não mandar uma mensagem especial aos nossos queridos amigos nós muitas vezes temos a felicidade e a sorte de conhecer pessoas muito especiais nas nossas vidas e vocês são essas pessoas para nós muito obrigado pelo apoio pela ajuda ao longo dos anos e também pelos bons conselhos incluindo o conselho do Sr. Tony de deixar crescer o meu cabelo dizem que o mundo seria melhor com certas pessoas e isto sem dúvida aplica a vocês o mundo e a nossa sociedade seria muito melhor com mais pessoas como vocês sempre prontos para ajudar sempre prontos para apoiar e são essas coisas e muito muito mais que fazem vocês tão especiais o vosso sucesso a nível familiar a nível da vossa empresa vem tudo da mesma raiz quem é bom há boas coisas que acontecem e vocês merecem tudo o que têm e mais ainda sabemos que essa fase não é assim muito fácil mas com fé e com o apoio da vossa família e dos vossos amigos vocês sem dúvida vão vencer uma vez mais muito muito obrigado um grande beijinho um forte abraço e e eu quero que assim termine este nosso programa com uma oportunidade para vos agradecer desde toda a família amigos pessoas que se contataram com vocês a nível de trabalho e essa mensagem de esperança que vai correr tudo bem e que vocês estejam também um exemplo para muitas outras pessoas que também estão a passar pelo mesmo e que e é uma luta diária e para brincar como eu estive muito recentemente num sítio que vocês também gostam muito de estar e eu estava a falar com os amigos que também são vossos amigos fiz essa brincadeira para terminar porque não quero vocês a chorar nem terminar os meus programas a chorar vejam que esses amigos sem saber o que é que estavam a fazer também fizeram a florida espera os vossos amigos a vossa família estamos ainda muita coisa para fazer estamos espero que seja espero que seja e esperamos e obrigada por essa oportunidade de todos nós podermos fazer isto obrigada obrigada por teres-te lembrado da gente e foi uma honra para não estar aqui no teu programa obrigada querida e obrigada aqui ao Tony e até o tremor e de repente daqui a 5 ou 6 anos a gente vai dizer que estamos vivos passamos para o pior e estamos ok e que tenham fé porque a fé que lhes salve é a verdade agora já acredito não vale para eles 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 a segunda vez e a segunda vez dê-lo e estamos aqui e vamos continuar a lutar e obrigada a isso de Deus e